Meu amigo Muricy, uma boa tarde para você por uma questão de convenção, mas eu acho que a morte do Pelé marca apenas a passagem do plano físico do Pelé, porque o Pelé é eterno, de uma forma definitiva, o que o Pelé fez eu nunca vi ninguém fazer, duvido que alguém faça, pode ser que cheguem perto dele, mas o que ele fez de fato é o rei do futebol e está provado agora pela repercussão que nós estamos tendo em todas as línguas, em todos os sites, jornais, emissoras de televisão do mundo, eu fiquei espantado mesmo, porque muita gente nem viu o Pelé jogar. Muricy, uma boa tarde para você, é um prazer tê-lo aqui para falar da passagem do nosso querido Pelé. Boa tarde, Batena, prazer falar com você, realmente um dia bastante triste, não só agora, foi um sofrimento de um mês, internado, como você falou, ele é um rei mesmo, eu tive a oportunidade de conviver com ele em alguns momentos quando eu estava no Santos e também algumas vezes na casa de amigo nosso em Guarujá, onde Pelé morava, então é uma coisa impressionante que todas as vezes que eu encontrava com ele, era uma emoção diferente, era uma coisa impressionante, por mais experiência, por mais tempo que eu tinha com ele, todas as vezes que a gente se encontrava era uma emoção diferente, porque ali estava o rei, e como você falou, não tem que provar nada não, ele é o rei mesmo, dentro do campo completo, as pessoas querem comparar com o Messi, com o Maradona, você comparar tem que saber todos os fundamentos, ele era melhor em tudo, em tudo, era com as duas pernas, com a cabeça, com a velocidade, com a impulsão, e ele tinha uma coisa diferente de todos, você acompanhou bem isso aí, que era um improviso, eu não tive a felicidade de dirigir time contra ele, agora eu imagino a dificuldade que eu ia ter, para orientar meu jogador a marcar o Pelé, eu ia ter uma dificuldade enorme, porque ele não tinha como marcar o Pelé, o Pelé era o rei do improviso, ou seja, o cara falava que ele ia sair para a direita, ele ia sair para a esquerda, saía ao contrário, então é por isso que ele é o maior do mundo, não tem ninguém parecido com ele, ninguém parecido, então a gente é uma tristeza muito grande, como você falou, o Pelé foi embora, mas fica aí o legado, e eu espero que os mais jovens, principalmente os mais jovens jogadores, que aproveitem o seguinte do Pelé, você sabe muito bem disso da cena, o rei do futebol era um cara simples, um cara humilde, um cara que tratava todo mundo bem, e isso que essa garotada que está chegando no futebol tem que entender o que é ser um ídolo. Cara, eu acabei de mostrar uma entrevista que eu fiz da primeira Copa Pelé, dentro do ônibus com Rivelino, Edu, com o Dadá Maravilha, Eurico, olha lá, eu novinho, o tempo passa realmente, mas o Pelé falou com uma naturalidade tão grande ali, que todos eles falavam com uma naturalidade tão grande, é diferente do mundo moderno hoje. O mundo moderno impede que as torcidas tenham proximidade com seus ídolos, os caras foram daqui para o Catar, gastaram tudo que tinham, às vezes, investiram numa passagem e não conseguiam nem chegar perto dos jogadores. Nessa época aí a gente entrava no ônibus, ia com o pessoal até o estádio e assim fazia entrevista com a maioria dos jogadores. Não só na Copa Pelé, que era um torneio criado pelo Luciano do Vale e pela Band, mas também nos ônibus de times de futebol. Depois de um certo tempo, é claro que a coisa mudou, né? Mas era difícil comparar, é muito difícil comparar aquela época com a época de hoje. Da mesma forma que é difícil comparar vocês, jogadores excepcionais, com jogadores de hoje. Pelé, Rivelino, Tostão, com a amabilidade com que vocês tratavam o torcedor, porque tudo era permitido, né? Chegar, entrar dentro de campo, pedir um autógrafo, era uma coisa completamente diferente, seria impossível hoje, né, Muricy? Eu não sou só doista, viu, da cena, mas olha, era bem diferente o relacionamento, era muito diferente. Os torcedores antigamente, eles iam nos estádios, eu, por exemplo, ia no Murumbi, porque era sócio de São Paulo, sou São Paulinho desde garoto, quando o Santos jogava no Murumbi, eu ia ver o Pelé jogar. E outros torcedores, outros clubes também iam ver o Pelé jogar. É uma época totalmente diferente, entendeu? Uma época que a gente gostava é de ver o bom jogador, de ver o bom futebol, né? Não tinha essa rivalidade que existe hoje, né? Esse ódio que existe hoje, entendeu? Então, o Pelé era de todos, cara. Todos mesmo, todas as torcedores iam ver o Pelé jogar, era uma coisa impressionante, né? E como você falou, não tem como comparar, porque as pessoas eram bem diferentes, pouca vaidade, a verdade é essa. Você conheceu o Pelé muito mais do que eu de perto, não tinha nenhum tipo de vaidade, né? Conversava com todo mundo, aceitava todo mundo, como você falou, os jornalistas ficavam todo o tempo perto dele, não tinha esse negócio de separação, pra falar, pra dar coletiva. Não existia isso, né, Datena? Não. O Pelé era um rei e a gente que estava perto do rei, é isso que existia, né? É. E o rei era tão humilde quanto nós simples plebeus. A humildade do Pelé era um negócio impressionante. Quanto tempo tem aquela reportagem que eu fiz na época do Luciano do Vale, na casa do Pelé, acho que era aniversário dele. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Não, não, meu amor, quanto tempo de matéria tem? Não falem o tempo que faz, não, porque assim os caras vão descobrir a minha idade do Murici, né, Murici? Você tem três minutos pra perder aí, Murici? Porque eu vou rodar essa reportagem, você vai ver como era a convivência da imprensa com os jogadores que eram todos gênios, gênios. Você vai ver como é que era a convivência da imprensa com esses jogadores.